A arte da pintura no corpo acompanha os indígenas há décadas, desde a antiguidade que eles fazem, enfim, desenham nos seus corpos, pinturas, enfim, tatuagens feitas com tinta natural realmente que eles tiram aqui de onde eles vivem. Por exemplo, essa que ela está desenhando agora no meu braço, o significado dela é cobra. Ela fez uma outra também no meu braço que significa guerreiro. Enfim, cada uma dessas pinturas que eles fazem, realizam no corpo, cada uma delas tem um significado. A pintura corporal é uma manifestação cultural presente em várias sociedades, como os indígenas, por meio da maquiagem e da tatuagem. Os índios utilizam a pintura corporal como meio de expressão, ligado aos diversos manifestos culturais de sua sociedade. Isso já vem de gerações a gerações, né? E vai indo. Então, essas nossas pinturas, ela é muito significante para nós, né? Aí relembra os tempos antigos, né? Que viviam, né? Pintado, do jeito deles viverem, né? Então, hoje a gente ainda continua ainda mantendo essa cultura nossa, né? De viver pintado, de viver do jeito que nós somos, né? Do jeito que antes do passado viveram, nós estamos vivendo ainda. Nós ainda continuamos, né? Tendo essas pinturas ainda, que para nós é muito significante isso. Essa do rosto, senhora, por exemplo, o que significa essa do rosto da senhora? Essa do rosto, ela é... Ela já vem antes, né? Isso é bem antigo mesmo, né? Ela significa, assim, quando a gente vai indo para uma festa, né? Quando você vai a passeio. Antes, eles enfeitavam tudo para eles irem para outras malocas, né? Para eles irem para a festa, festejar com outros povos. Aí, então, até hoje a gente ainda continua. Como agora teve essa conferência, né? E nós estamos no nosso... Com a nossa pintura, do nosso antepassado. Para cada evento, há uma pintura específica. Luta, caça, casamento, morte. Para cada parte do corpo, tem uma pintura. Umas são específicas para as pernas, outras nos braços, costas e rosto. Essa daqui, ela é da... Essa pintura aqui é da Intininha Macurapi. Aí nós usa, né? Porque aqui são nove Intininha, então nós usa os Macurapi. Usa o do Aruá, o Aruá usa dos Macurapi. E assim fica, né? Que a gente vive tudo junto aqui. As pinturas são parte importante da cultura indígena. Eles se pintam para festejar, para protestar, para se despedir, agradecer, cultuar, guerrear, enterrar seus mortos e para várias outras coisas de suas vidas. As pinturas duram apenas alguns dias. Esse daqui é de festa, né? Que nós estamos hoje festejando. Aí, então, significa que eu estou na festa. Então, é isso. Essas pinturas duram quantos dias, mais ou menos? De 10 a 15. De 10 a 15 dias? De 10 a 15 dias duram essas pinturas. Entre os indígenas, também acontecem escolhas pessoais nas pinturas. Mas sempre estão ligadas a acontecimentos sociais. É a forma de dizer o que estão sentindo ou que estão comemorando. A tinta é feita com produtos naturais. E elas são feitas com o que? Com uma fruta que se chama jinepapo. Ela é bem conhecida em todo lugar. A gente trabalha, pelo que eu vi, que vocês fazem no corpo, ele é artesanal. Vocês fazem com o dedo, enfim, né? Tudo ali feito artesanal. Então, ela é feita, a gente pega um palito, né? Pode ser de dente ou de palha, mesmo que a gente usa, mas é o palitinho de palha. Aí a gente faz o palito e rola o algodão e vai molhando e passando, pintando no corpo inteiro. A gente faz o palito e rola o algodão.